Música Eu acho que a gente podia fazer aquela brincadeira. Aquela brincadeira da música. Alguém canta uma música e a palavra quer acabar. Então vamos lá. Olha só, eu vou começar com o primeiro. Qual é? Qual é a senhora? É, talvez eu seja assim. Simplesmente como um sapato. Vem, vem, vem! Quer andar de carro? Pedro, amor, que venha por você cantar até amor. É, venha, quer andar de carro? Vai, 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 vai! Eu não tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é que eu vou arriscar. Sou meu, é que eu vou arriscar! Não tenho carro, não tenho carro. Control SquadAST Não tenho carro, não tenho carro, não tenho carro. Esse é o momento em casa outros nossos rumosyam. Só tinha enorme, talvez. Que ela tem demais. Um descanso antes entre nós mesmo. É chá, pessoal! Eu... Eu quero falar espanhol ou português, porque se eu quero falar espanhol, eu posso falar. Entendeu? É porque, assim... Tá me vendo? É porque eu consigo falar em espanhol, português, inglês tudo ao mesmo tempo. Porque eu sou quase duas pessoas ao mesmo tempo. Tá entendendo? Não, vou explicar melhor. Porque, assim, espero que todo mundo esteja sentado, porque quando eu conto o pessoal fica até... É que, assim, eu sou gay. Ah! Sacanagem! Sempre a mesma reação. Todo mundo fica... Mas, assim, é... Meus pais não sabem. E, assim, eu tenho que ser duas pessoas ao mesmo tempo. Tá entendendo? Eu vou te explicar melhor. Por exemplo, tipo, eu tô em casa, e aí um amigo meu me liga, perto dos meus pais. Alô? Nhaim, vinha! Pode falar. Vamo, firvinho! Vamo, vamo pra igreja. 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 E quando eu tô sem meus pais, é mais ou menos assim... Vinha do... Vinha do... Vamo pra buate hoje. Vamo pra buate! Vamo pra buate! Vamo pra buate hoje. Vamo pra buate! E quando eu tô em casa, assistindo jogo com meu pai, é sempre assim... Vamo lá, rapaz! Vá lá! Chuta essa bola, porra! Passa pro cara de lá, filhão! Esse cara é muito ruim de bola, filhão! É, é... Vai lá, filho! Vai chutar! Vai ser gol! A bola vai entrar, filho! Escandeio! A bola vai entrar! Escandeio! Gol! Gol, virão! Gol, gol! Gol, gol! 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 E quando eu tô sem meu pai... Me vê um F! Me vê um F! Me vê um F! Fluminense! 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 E quando eu tô com a minha mãe vendo o filme... Nossa! Jack! É, o barco vai afundar, mãe? Ele é um iceberg, mãe? Oh, Jack! Não tô entendendo nada do filme, não, hein, mas... Ai, Jack... Sem minha mãe vendo Titanic... Jack, não! Jack, sai daí! Jack, pô! Jack, não! Jack, não! Jack, o iceberg! Jack, vem pra mim! Não! Na praia! Na praia com a minha mãe! Quando vem aquele moreno com a piroca marcando aqui com sunga branca... Tem que orar por essa alma, mãe! Eu não sei pra que um rapaz desse não é de Deus marcar o corpo desse jeito! E o pecado é grande, pô! Quando eu tô sem minha mãe, viado, olha aquele crioulo gostoso! Vai passar aqui! Vai passar aqui! Vai passar aqui! Cala a boca que eu faço melhor que tu! Nossa! E assim, eu adoro estar na igreja e tal, essas coisas... E eu sempre gostei de dançar muito! E assim, na igreja eu dançava coreografia e tal, e eu dançava mais ou menos assim... Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando corrente... Oh! Senhor de Deus! Oh! 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 E quando eu tô só com as minhas amigas... Vem, que o Jafinho, que o Jafinho tá de... Taca! 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 E assim, eu namoro, tá? Eu namoro escondido e tal, e assim, morro de saudade dele e tal... E quando eu tô matando a saudade dele, é mais ou menos assim... Oi, magazine! É que eu gostaria de... É que eu gostaria de também... É que eu gostaria de também... É que eu gosto de que eu botar meu culpado é você! Vai rasgar todinho o chino Então assim, eu adoro Você tá me entendendo? Não, né? Desculpa, eu vou apresentar meu número mesmo Não, pera que não precisa Não, querida, eu me preparei bastante